É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação, aguenta Coração Aguenta o coração, esse é o Danagão, o príncipe da sofrência, a voz te mexe, vem Portal do Arrocha Sei de tá casado por obrigação, eu decidi seguir de vez meu coração, ele tava querendo Algo diferente, programa de casal não tá dando pra gente Todo final de semana saio pra jantar, vou trocar o restaurante por mesa de bar Tô cansado da rotina, não dá mais pra mim, o modo prisioneiro tá chegando ao fim É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação Aguenta o coração Sei de tá casado por obrigação, eu decidi seguir de vez meu coração, ele tava querendo Algo diferente, programa de casal não tá dando pra gente Todo final de semana saio pra jantar, vou trocar o restaurante por mesa de bar Tô cansado da rotina, não dá mais pra mim, o modo prisioneiro tá chegando ao fim É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação É solteiro o que fala né, quem tem apenas um compromisso, afarra com os amigos É solteiro o que fala né, quem não precisa da satisfação, pra manter relação Aguenta coração Quase uma missão impossível, fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra, de mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Meu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofazinho de dois lugares Arrocha e mexe maestrinho Alô meu doutor M, me afundo, me abraço Portal do Arrocha Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só faz um de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só faz um de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só faz um de dois lugares Victor Aragão O príncipe da sua frente Portal do Arrocha Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não vinha a ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado Que o coração distraiu Que o coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração E no seu coração E no seu coração não vinha a ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado E no seu coração E no seu coração E no seu coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim E essa é mais uma nossa A do meu parceiro de caneta Murilo Guedes Tamo junto, meu irmão Já tô cansado Do seu trabalho De um jantar que cê vai desmarcar Mil compromissos Na sua agenda E não me atende No seu celular Será que esse compromisso Não tem outro nome Outro endereço Outro telefone Aquela reunião Que não podia desmarcar Te viram de mãos dadas Com outro cara se beijar Eu não vou aceitar Eu não vou dar o passo pra trás A três não quero mais Continua com ele Me esquece aí Segui meu corpo Diz que não Mas o meu coração Já cansou de apanhar E não quer repetir Eu não vou dar o passo pra trás A três não quero mais Continua com ele Me esquece aí Segui meu corpo Diz que não Mas o meu coração Já cansou de apanhar E não quer repetir Será que esse compromisso Não tem outro nome Outro endereço Outro telefone Aquela reunião Que não podia desmarcar Te viram de mãos dadas Com outro cara se beijar Eu não vou aceitar Eu não vou dar o passo pra trás A três não quero mais Continua com ele Me esquece aí Segui meu corpo Diz que não Mas o meu coração Já cansou de apanhar E não quer repetir Eu não vou dar o passo pra trás A três não quero mais Continua com ele Me esquece aí Segui meu corpo Diz que não Mas o meu coração Já cansou de apanhar E não quer repetir Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Sua boca Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você Mas eu entendo você E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas penduro uma plaquinha aí de atenção O novo amor está em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas penduro uma plaquinha aí de atenção O novo amor está em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão E tijolinho por tijolinho E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter namoro espalhado Nas paredes teto e chão É que a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar as deus pros esqueminhas Vou trocar cerveja por sorvete É verdade esse bilhete Arrocha e mexe Na galera de tabela do bairro Os paredões estourados Trai paredão Chegue paredão Corre atrevido Pé de pano paredão Estoura nós, aê! Eu tô querendo sentir o teu beijo Aqueles bem caprichados Que não dá vontade De largar da boca Aquele beijo demorar Sei que cê tem medo De sofrer e eu também Por isso que a gente Não se envolve com ninguém Não sou de me apaixonar O que tá acontecendo Meu coração tá te querendo É que a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus pros esqueminhas Vou trocar cerveja por sorvete É verdade esse bilhete Sei que cê tem medo De sofrer e eu também Por isso que a gente Não se envolve com ninguém Não sou de me apaixonar O que tá acontecendo Meu coração tá te querendo É que a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus pros esqueminhas Vou trocar cerveja por sorvete É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete Portal do Arrocha Portal do Arrocha Fique Tanagã O príncipe da sofrência O príncipe da sofrência O príncipe da sofrência Eu já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente Pro caso da gente não se ver de novo Doou a quem doer Essa é a verdade Que entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Eu me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Sabe que seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Sabe que seu corpo nunca mais Vai ser meu Fala meu parceiro João Antônio Notinho, rei dos repertórios Um abraço, tamo junto irmão Eu já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doou a quem doer Essa é a verdade Que entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Eu me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais E escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais E escutar o seu bye-bye Depois do I love you Sabe que seu corpo nu Vai doer demais E escutar o seu bye-bye Depois do I love you E escutar o seu bye-bye Depois do I love you Sabe que seu corpo nunca mais Vai ser meu Música 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 E no começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Eu lembro quando você dizia Vou desligar Porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade disse Te amo É uma ciumeira Atrás da outra E é que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E é que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante E o contato para shows Menos sete cinco nove Nove oito sete Nove três meia meia Ou sete um nove Nove sete vinte e oito Sete meia nove dois E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Coração não tá mais aceitando Só metade disse Te amo É uma ciumeira Atrás da outra E é que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E é que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E é que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É, rapaz Dizem que feliz é um homem Que nunca descobriu que foi corno Porque quando descobre é problema, viu? Qual é a desse cara Que tá ali no quarto andar E esse pendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a desgramada Fugiu pro carreteiro Ela vivia lá no cabaré E os seus amigos Tentaram te avisar Mas, meu amigo Você pode sair dessa Largue de agonia E venha pra mesa do bar Desça daí, seu corpo Desça daí Desça daí, chifrudo Desça daí Desça daí Ganhou do que é que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Desça daí Desça daí Seu corpo Desça daí Desça daí Ganhou do que é que há Desça daí Desça daí Chifrudo Que é que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Desça daí, seu gaiada Desça daí Que adianta ficar em cima Tenta pra tomar mão comigo, vem Qual é a desse cara Que tá ali no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Foi gaiada A sua amada E a desgramada Fugiu com o carreteiro Ela vivia lá no cabaré E os seus amigos Tentaram te avisar Mas, meu amigo Você pode sair dessa Largue de agonia Logo E venha pra mesa De نہیں Desça daí Isso eu corro Desça daí Desça daí Desça daí Chifrudo Desça daí Desça daí Ganhou do que é que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Desça daí Desça daí Ganhou do que é que há Desça daí Chifrudo Que que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Porque você não me atendeu Já tava só preocupadão O seu pivete quase morre no coração Alô Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Dando as horas pra gente matar a saudade Alô, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Roche, meu, do parceiro Rocha Produções Estou a nós, hein, meu irmão? Tamo junto! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupada O seu pivete quase morre do coração Alô, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Vem comigo, Taragão, vem O príncipe da sofrência E nunca vendo em produções Eu não vou ouvir aquele abraço Tamo juntando Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebi Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Afinando a amor da minha vida Quem diria E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Afinando a amor da minha vida Quem diria E eu beijaria mesmo a boca do dia Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebi Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Afinando a amor da minha vida Quem diria E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Afinando a amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca do dia Fique tonagão O príncipe da sofrência Passa a briga à toa e adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça E eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é pra essa raiva Dar o meu melhor na cama de pivaça Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Meu parceiro Matheus gravando tudo Madruga, estúdio, estouradinho Ah, tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça E eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é pra essa raiva Dar o meu melhor na cama de pivaça Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Você vai sentir na pele o que é pra essa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pivaça Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Minha parceira Jace Lopes da cidade de Utinga, Bahia Aquele abraço Aquele abraço Parceiro Saulo do Mercadinho Tamo junto meu patrão Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor mulher O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá facinho de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem te dizer Mas eu já superei você Academia Diego Jansen Meu parceiro Diego Melhor personal da Bahia Itapéria WS Tamo junto Postumado toda a rede de poços carneiro Aquele abraço O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá facinho de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem te dizer Sim, tem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem te dizer Mas eu já superei você Eliana, construtora natura Aquele cheiro Costumado toda a rede de poços carneiro Aquele abraço Tamo junto Tudo parecia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tocou Seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você resiste Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer E você resiste Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Bela E já faz muito tempo Porque eu não sei o que amar Porque eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Tudo parecia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tocou Seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você resiste Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer E você resiste Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Vem aqui, Tonagã O príncipe da sofrência Da rocha e mexe com ele Mais uma vez Eu caí Me envolvi Me prendi na sua teia Mas eu não vou negar Que é só me chamar Que o meu corpo incendeia Eu perco a cabeça, fico sem noção Mesmo sabendo que não passa de uma relação Olha o tipo de mulher que eu fui me envolver Só me procura nos momentos de loucura e de prazer Sabe o que eu penso de você Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação Que foi tudo a ilusão Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação Que foi tudo a ilusão Mulher sem coração Eita Mulher sem coração Um dia você ainda vai acabar comigo, hein mulher Eu perco a cabeça, fico sem noção Mesmo sabendo que não passa de uma relação Olha o tipo de mulher que eu fui me envolver Só me procura nos momentos de loucura e de prazer Sabe o que eu penso de você Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação Que foi tudo a ilusão Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação Que foi tudo a ilusão Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação Que foi tudo a ilusão Eita Mulher sem coração Joga na cama, me usa e me jura paixão No dia seguinte me disporam a ligação E foi tudo a ilusão Mulher sem coração E não me tá vendo produções, resta produções Vitor Aragão, o príncipe da sofrência Ela me deixou Tô na mesa do barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque O som deixa baixinho Eu vou fazer a ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Dizendo a tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Sente do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Puxa meu mestre, David J E o contato para a show Seu sete, cinco, nove Nove, um, oito, sete, nove, três, meia, meia O sete, um, nove Nove, sete, vinte e oito, sete, meia, nove, dois Ela me deixou Tô na mesa do barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor Faz mais um copo de uísque O som deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Sente do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Sente do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Víctor Agão O príncipe da sofrência Anunciei o imóvel pela metade do preço Comissão de quarenta por cento Pra ver se eu vendo ligeiro Se sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão E ela avisar Eu não posso mais viver onde fizemos planos E pra facilitar Tô dividindo em trezentos anos E vem se essa casa Eu não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Então vem se essa casa Eu não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Anuncio imóvel Pela metade do preço Comissão de quarenta por cento Pra ver se eu vendo ligeiro Se sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão E ela pisar Eu não posso mais viver Onde fizemos planos E pra facilitar Tô dividindo Em trezentos anos E vem se essa casa Eu não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara E vem se essa casa Eu não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava E vem se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara E vem se essa casa Eu não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava E vem se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou O seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Teremos diferenças sociais E mesmo assim fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor em se acostumando a noite Só tá começando e já já Tem muito mais Os vizinhos estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor em se acostumando a noite Só tá começando e já já Nem muito mais Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Troca o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Teremos diferenças sociais E mesmo assim fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor em se acostumando a noite Só tá começando e já já Tem muito mais Os vizinhos estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor em se acostumando a noite Só tá começando e já já Tem muito mais É melhor em se acostumando a noite